Música Música Uh, estão chegando na Aventura Jurássica. Olha lá, filho. Vai ver o dinossauro, filho. Olha lá. O dinossauro lá em cima, filho. Lá, filho, ó. Viu o dinossauro? Lá em cima? Olha lá. O dinossauro. Como é que o dinossauro faz? Uau. Bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 13, e viemos o Balneário Camboriú visitar o Parque dos Dinossauros, que o nome do parque é Aventura Jurássica. Mas foi inaugurado agora em setembro, então a gente veio fazer o perfeito. Olha, filho, o dinossauro! Você viu o dinossauro? Está vindo outro aqui, desse lado, filho. Olha. Olha, filho, o dinossauro! Você viu? A mamãe passou a mão no dinossauro. Está assustada. Oi, gente. Chegamos, estacionamos. Eu trouxe a roupa de dinossauro do Pietro. Eu pensei assim, se estiver frio, a gente coloca, né? E, gente, está muito frio aqui. Mas saindo de casa não estava frio assim, não. Mas aqui está bem frio, então vamos colocar a roupinha dele no dinossauro. Uma lista aqui do estacionamento. E cadê o meu dinossauro? O Zéu fez um nó na cola do dinossauro aqui, porque arrasta no chão. Cadê o dinossauro? O dinossauro está me botendo. O dinossauro me pegou. Entrando na bilheteria. Pessoal, assim, o ingresso você pode comprar no site deles. Ou, senão, você pega uma fila para comprar o bilhete e depois você pega outra fila para a catraca. Então, eu fiquei na fila da catraca e eu fui lá comprar o ingresso. Mas compensa já comprar direto no site deles. Você só pega uma fila. O que mais próximo do dinossauro? Então, não é errado pensar que um dinossauro de Nex tenha evoluído para uma galinha. E o povo tem que saber isso, né? Não, tem que dar bem. E o outro dinossauro, você tem que ver. Hum, olha a fila. Que legal. Algumas características do dinossauro. Então, aventuras do começo do museu. E aí, uma informação muito importante que eu gostaria de passar para vocês. Olá, família. Tudo bem? Bem-vindos. Vamos aproveitar, então, esse grupo, olha. Que os dinossauros mais antigos já descobertos pela ciência, os fósseis foram encontrados no Brasil. Então, nós fomos detentores de um selo no Guinness Book por sermos um berçário de fósseis. É uma galinha, tá? Não é errado pensar. E existem várias espécies, vocês vão ver ao longo do ano, de um aerosporto, né? De uma pena de anidinosauro que tem parasita. Tem alguém com soninho. Tá com soninho. Um dinossaurinho. Um dinossaurinho. Tá chegando papis. Há 250 milhões de anos, quando surgiram os primeiros dinossauros. Nessa época, havia apenas um supercontinente. Um barco de trânsito de vinte braços. Uma distalzinha de 200 milhões de anos. Foi uma barco de ciência na ação do planeta Pantéia, se transformando em dois grandes continentes. Que legal. Maurácia e Gopoana. Esse é o Bacossau, um dos maiores predadores. Vamos ver o Bacossau, um dos maiores predadores. Espero que vocês tenham gostado do conhecimento mais sobre os dinossauros. Como vocês, eu consegui. Certo com você, podemos levar todos eles. Claro. Que bom, tem um eu a perto. Pode deixar que eu comando tudo daqui. Aproveite sua viagem. Parece que não é certo. Vamos logo ver os dinossauros. Vamos. E vocês vão poder embarcar nessa hora e viajar a era dos dinossauros. Vocês estão prontos? Chegamos a 250 milhões de anos. No período triássico. Sua aventura começa por aqui. Sigam em frente. Vamos lá, então. Chegamos. Chegamos no mundo dos dinossauros. É o dinossaurinho? Vai lá botar a mão, vai? Calma. A cola, a cola. Tem que amarrar a cola, amor. Pois é, já. Ai, que legal. É o dinossauro? Tem dinossauro? Aonde? Vai caminhando. Oi. E vai vendo os dinossauros. Ela falou que tem bastante dinossauros brasileiros. Alguns encontrados no Rio Grande do Sul, aqui próximo, né? Tem na plaquinha. A gente passou dois ali que tem na plaquinha escrito brasileiro. Dinossaurinho, vai lá ver o dinossaurão? Olha, o dinossauro veio pra cá. Não, não tem problema. Aqui não tem lama nessa parte. Euraptor. Deve ser assim, né? Que fala. Ó, esse aqui é brasileiro, ó. O Naisauro. Origem Brasil. Ó, mais um brasileiro. Pampadromael. Sei lá como é que fala. Na plaquinha. A gente vê ali a origem, ó. Mãe! Ele já se dividiu em dois. Houve a liberação de oxigênio da atmosfera. E os dinossauros puderam se desenvolver. Vocês vão notar que... Tem um dinossaurinho aqui, ó. Olha lá em cima, filho. Esse é um dilofossauro, América do Norte. Ele tá encantado lá com aquele outro, ó. Tá apontando o dedo pra quê? Tá apontando o dedo pra quê? Olha! Olha! Já tem outro? Deixa eu filmar ele de frente. Dinossauros! Quem é o dinossauro, filho? Olha, eu estou olhando para você. O dinossauro? Olha lá, olha lá em cima aqui, olha lá. Olha! É brabo? É, olha o dentão dele. Olha lá o bocão, olha lá! Que boca grande! Olha lá, olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Já pode pisar na trama! Olha lá! Tá comendo folhinha! Tá comendo folhinha! Tá comendo folhinha! Tá comendo folhinha! Olha lá! 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 Faz dodói! Faz dodói! Faz dodói! Faz dodói! Olha que grandão! Faz dodói! Faz dodói! Faz dodói! Faz dodói! Vá danni! Isso! Dá pra Foca e desceram! Olha, o que é esse ali? Olha, ele tá descendo! Pode estar subindo, olha. Ele tá descendo. Ele desce e sobe. Tá descendo? Tá descendo. Depois o papai tem outro. Hummm. Fala com o dinossauro, ô dinossauro. Tá bravo, ô dinossauro? Tá bravo? Tá bravo, né? Não. É porque tu não falasse oi pra ele? Fala oi. Oi, dinossauro. Não precisa ficar bravo. Ai, tava certo. Aham? Fala a minha, dinossauro. Ai, de onde é? Não precisa ficar. Fala. Só. Ó a bicutinha aqui, ó. Ó aqui, ó. Ó a bicutinha aqui, ó. Ó aqui, ó a bicutinha. Ele tá de dinossauro. Eu sou muito aqui. Vamos lá. Esse aqui pode entrar? Esse é do Cretáceo? Esse dinossauro ali? Pode. Bom dia. Bota a toca do dinossauro. É Cretáceo. Período Cretáceo. Não está feliz, né? É aquele dali? É o grandão. Eu sei. Ela é eau. Galimimus Pode ser uma galinha mesmo, né? Galimimus Ásia Esse é da Ásia Ele não vai botar a mão Não vai alcançar a mão É, ali é perigoso Não dá pra parar de filmar, tem dinossauro que ficou até canto Davi Olha o tamanho desse, que feio Esse ali é bravo Legal, olha que beleza Dá pra ir dois de uma vez só Dá pra ir dois, né? Eu não O dinossauro pegou as criancinhas Esse aqui também é É, veloz e rápido Ásia O blue, só que não é blue Vai no parque do dinossauro, né? Do dinossauro Ah, aqui é a entrada do... Como é que é o nome disso? Esqueci Tirolesa Tirolesa Olha É, com criança O casal, né? O casal, né? Vem do parque de cima Tirolesa Tirol Tirol Estamos indo almoçar Um restaurante Um restaurante Só que ele ainda tá em construção Folhas em cima da gente Como se fosse árvore, né? Com os troncos ali no meio Muito legal aqui Olha O lanchinho vem do dinossauro E já atacou a batata, ó Fome, né, filho? Já vai dar duas horas O pessoal que vem da Tirolesa para aqui, ó Na entrada do restaurante Tá vindo um... Dinossauro Tá vindo um dinossauro? Olha Tá chegando Chegou É um voador? Obrigado. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti